Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje, perdoar até setenta vezes sete. Então, Pedro devia estar cansado de tanto perdoar certos colegas implicantes e resolveu perguntar a Jesus, conforme vai ouvir na missa de hoje, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus lhe respondeu, não digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Isto é, perdoar sempre, sempre, sempre. Como é importante o perdão? Como ele nos liberta de um grande peso do coração e até de enfermidades? Como ele nos faz livres? Me conte, como Jesus orou na cruz, destruído ele por carrascos que não só o insultavam, mas o humilhavam, mas que realmente o matavam? Então, pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Para que você se livre das mágoas e possa viver a alegria do perdão, a editora Voz publicou uma importante novena escrita por mim, cujo nome é Novena para libertar-se das mágoas e cultivar o perdão. Trata-se de um pequeno livrinho, inspirado da Bíblia e da psicologia, que vai provocar grande libertação. Reze esta novena e você vai se livrar de grandes problemas. Amém. Amém. Aleluia.